Os governos de Moçambique e da Guiné-Equatorial assinaram o acordo para a supressão de vistos, além do acordo para a cooperação na área da cultura. O presidente da Guiné-Equatorial, Theodoro Biang, após receber em Malabo, capital da Guiné-Equatorial, o seu homólogo Filipe Nhoz, retirou que os países africanos devem apostar na cooperação. No acordo sobre a supressão de vistos, são abrangidos passaportes diplomáticos e ordinários visando dinamizar as relações econômicas entre os dois estados e facilitar a mobilidade, um objetivo assumido do quadro da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa, CPLP, da qual os dois países fazem parte. Por sua vez, o chefe de Estado moçambicano referiu que, mais uma vez, trata-se da expressão da CPLP, que defende que as portas da Pérola do Índico devem estar abertas para a economia poder funcionar. Na deslocação, o Presidente da República faz-se acompanhar pelos três membros do governo, a Ministra da Cultura e Turismo, Edelvina Mateirula, o Ministro dos Recursos Minerais e Energia, Carlos Zacarias, e o titular da Indústria e Comércio, Silvino Moreno. E a sua agenda abarca, igualmente, a troca de experiências no âmbito de exploração de hidrocarbonetos, particularmente o petróleo e gás, bem como a prospeição de mercado para a exportação de produtos moçambicanos.